Como os bancos dominam o mundo. Entenda aqui nesse vídeo como os bancos controlam a economia no mundo. E veja como isso afeta a sua vida. Vamos imaginar um cenário de pesca, onde inicialmente lançam a linha com a isca e o anzol. Nessa primeira fase, eles colocam muito dinheiro em circulação. E isso é feito baixando as taxas de juros e facilitando os empréstimos, causando um verdadeiro boom na economia. Com isso, os bancos fazem muito dinheiro circular de mão em mão, gerando assim muita atividade econômica. Mais empregos e quanto mais a população gasta, mais aumenta a demanda, levando as empresas a pegar dinheiro emprestado para aumentar a sua produção e atender o mercado. Nesse ciclo, as pessoas ficam mais confiantes, com a impressão de prosperidade, de segurança no trabalho, de estabilidade econômica. Esse sentimento leva as pessoas a financiar casas, veículos, contraindo dívidas de longo prazo. Traz a ilusão de aumento do poder econômico e de melhora na qualidade de vida. A questão é que, quando se atinge esse ponto, os bancos invertem a ordem das coisas, passam a recolher o carretel de linha. Num passe de mágica, aumentam as taxas de juros. Atrelado a isso, vem a inflação. E as pessoas passam a comprometer boa parte de seu orçamento para pagar as dívidas assumidas. O dinheiro some de circulação e todos simplesmente deixam de comprar. O comércio vende menos, a indústria produz menos. E com esse efeito cascata, os empresários são obrigados a demitir funcionários e muitas vezes, empresas são fechadas. As pessoas desempregadas não conseguem pagar o financiamento do imóvel, do veículo, o limite do cheque especial, do cartão de crédito, empréstimos. As empresas não conseguem mais pagar os seus financiamentos e entram numa escala de endividamento gigantesca. Pessoas e empresas vão à falência. E os bancos? Bem, eles se apoderam das riquezas. Ficam com imóveis, veículos, terras. Ficam com tudo o que as pessoas conseguiram comprar com o dinheiro fictício fornecido por eles. A cada crise financeira, o sistema bancário sai mais fortalecido. É como um parasita que suga toda a energia das vítimas. Foi assim na crise americana de 1929 e também em 2008. E é isso que está ocorrendo aqui no Brasil, neste exato momento. Perceba que o mundo inteiro está em recessão e econômica. Mas somente os bancos continuam a ter lucros e aumentar os seus patrimônios. Em nível mundial, os bancos já estão controlando os principais setores. Agricultura, saúde, educação, energia, tecnologia, meios de comunicação e, principalmente, na política. Regulando os mercados de acordo com os seus interesses. A população é educada e condicionada para não contestar e, sim, obedecer, consumir, pagar impostos e pagar juros. Entenda como se produz a multiplicação da moeda. Tudo começa com um depósito compulsório, um percentual das captações depositadas à vista que o banco é obrigado a depositar junto ao Banco Central do país. Vamos utilizar como base o empréstimo compulsório americano, que fica na média de 10%. Assim fica mais fácil. Na prática, funciona assim. Suponha que R$ 1.000 foram depositados num banco. Desses, 10% são destinados ao empréstimo compulsório. E R$ 900 ficam livres para o banco emprestar para outro cliente. E daí para frente, acontece a multiplicação do dinheiro fictício. Quando uma pessoa deposita dinheiro num banco, esta quantia fica disponível para que o banco a empreste a outro cliente, que, por sua vez, não gasta imediatamente todo esse dinheiro emprestado, mas deposita num segundo banco o valor tomado como empréstimo. Neste ponto, existe uma multiplicação da moeda, já que o primeiro depositante tem a totalidade de seu dinheiro disponível em moeda escritural. E o segundo depositante também tem o mesmo valor disponível. Entretanto, a moeda real, de verdade, é apenas a quantidade depositada pelo primeiro depositante. Digamos que João tenha R$ 1.000, e isso seja toda a nossa economia num país chamado ideal. Quando João deposita esses R$ 1.000 no Banco Honesto, R$ 1.000 de papel moeda transformam-se em R$ 1.000 de papel escritural, que João pode gastar emitindo cheques ou usando seu cartão eletrônico. Digamos que outra pessoa, chamada Maria, precisa de R$ 1.000 e vai ao Banco Honesto pedir esse valor emprestado. O Banco Honesto entrega a Maria os R$ 1.000 em papel moeda, que João lhe havia entregue como depósito, sem com isso diminuir o valor em moeda escritural que João tinha em sua conta. Assim, temos na economia do país um total de R$ 2.000, sendo que apenas R$ 1.000 em papel moeda. Se Maria também depositar seus R$ 1.000 no Banco Sinceridade e José tomar o empréstimo de R$ 1.000 nesse mesmo banco, temos aí mais uma multiplicação da moeda. E esse mecanismo não tem limites. E mais, sobre esses empréstimos baseados em um dinheiro fictício, são cobrados ainda os juros. Se aplicarmos 10% de juros sobre juros a um valor inicial de R$ 1.000 em 36 meses, chegaremos a mais de R$ 3.700. Veja que o banco tem um lucro de 272% numa única operação e sobre um dinheiro que nunca existiu de verdade. Mesmo que a dívida não venha a ser paga, o banco não levará prejuízo algum. De forma genérica, é assim que funciona o sistema bancário no mundo inteiro. É assim que os banqueiros acumularam riquezas, tornando-se os principais acionistas nas grandes corporações e em setores estratégicos como agricultura, pecuária, educação, comunicação, tecnologia e saúde. É através do endividamento das pessoas, das empresas e dos governos que eles controlam os juros dos bancos centrais e ditam as regras em todas as esferas governamentais. Mas e os bancos centrais? Não fazem nada? No mundo inteiro, os bancos centrais apenas seguem as ordens determinadas pelos bancos privados. No Brasil, a regra é a mesma. O FED, o FMI e a Organização Mundial de Saúde foram criadas por três banqueiros americanos, os Rockefellers, JP Morgan e os Rothschilds. E continuam sendo controladas por essas famílias, as quais ditam as regras do mercado. Essa é a afirmação de Foster Gamble no documentário Tribe, Prosperar é Necessário. E olha só, o Foster Gamble e eu não somos os únicos. A ex-jurista Karen Kurtz, que trabalhou 20 anos no Departamento Jurídico do Banco Mundial, foi despedida por ter revelado informações secretas do Banco Mundial, explicando em detalhes a estratégia desse grupo bancário para dominar o nosso planeta. De acordo com a especialista, um pequeno grupo de entidades, em sua maioria instituições financeiras e bancos centrais, exercem nos bastidores uma enorme influência sobre a economia internacional. O que realmente está acontecendo é que os recursos planetários estão sendo dominados por esse pequeno grupo. Pesquisadores estudaram as relações entre 37 milhões de empresas e investidores de todo o mundo. Descobriram que existe uma superentidade, que é composta por 147 megacorporações, que controlam mais de 40% de toda a economia mundial. Segundo Karen Kurtz, além das megacorporações, a elite global também domina as organizações que não prestam contas e que controlam as finanças de quase todas as nações. São o Banco Mundial, o FMI e os bancos centrais. A cúpula desse sistema é o Banco das Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais. Uma organização internacional imensamente poderosa, controlando secretamente a movimentação de todo o dinheiro em nível mundial. É essencialmente um banco central do mundo, que tem completa imunidade em matéria de impostos e leis internacionais. Hoje, ele tem muito mais poder na economia dos Estados Unidos do que seu próprio presidente. A cada dois meses, esses banqueiros se reúnem na Suíça para outra cúpula da economia mundial, onde tomam decisões que atingem a todos nós. O Banco de Compensações Internacionais é uma organização da elite mundial, que opera em benefício dessa própria elite. Querem que sejamos todos escravos da dívida. Querem todos os governos endividados e escravizados. Como essa elite bancária também é dona dos principais meios de comunicação, esses meios nunca revelarão o segredo de que realmente existe alguma coisa errada no sistema. A principal ferramenta de escravização das populações e governos inteiros é a dívida. Mas como é possível sair da escravidão financeira? A Associação Brasileira do Consumidor é um grande grupo organizado que vem combatendo esse mecanismo da dívida há mais de 15 anos. E está dando certo. Através de meios legais, centenas de pessoas endividadas estão se libertando da escravidão financeira. A equipe da ABC é formada pelos melhores especialistas em defesa do consumidor bancário do país. E sabe muito bem como agir e de que forma tratar os bancos. Sem comprometer sua renda, a sua família, a sua empresa, o seu patrimônio e, principalmente, a sua saúde. Venha fazer parte da Associação Brasileira do Consumidor, a maior entidade de defesa do consumidor bancário da América Latina. A Associação Brasileira do Consumidor